O programa Cabo Verde Top hoje no terreno, depois que nós estamos na Tropicana, onde é uma entrevista a Calubana, Cefígio e Cefígio, onde é que se faz uma festa para ajuda a crianças carenciadas na Cabo Verde. Depois, no Bairro Flip Hall, onde é que se está lá também, um encontro de Cabo Verdeanos, onde é que se faz uma festa, com a família que se casa, pega a lume na mês de janeiro e gosta de estar na Juventude, onde é que se apresentam as seis equipas de futebol. Nós estamos na entrevista a Toni, para saber mais sobre esse time Cabo Verdeano, Lina Pedraquete. Nós estamos junto com Toni, presidente da Juventude. Toni, não sei, amanhã nos apresenta aqui para hoje. Como é que a Juventude traz as novidades às vezes? A novidades às vezes, sempre jovem, de altura oportunidade para jovem, a Juventude desenvolve-se a Capitari, play soccer, que é uma coisa muito bonita ali na terra. E também a Juventude, que fica mais busy, não invita a gente ao problema, sentamos, eles ficam ali, estão de rua com seus amiguinhos. É uma coisa que nos mostra para a comunidade ali na Capitari, a Juventude, ter a chance para todos os jovens que vêm. Não estou com essa idade, 16 anos, tem que ir para cima. Não não creio em chinês, com os direitos, mas invita a gente, com as drogas, o meio ambiente. Mas hoje, talvez no futuro, eles podem ter um futuro com o soccer. Eu gosto de ter um menino na escola. E também da França, é questão de jogar bola. E sempre, meus meninos que estão ali na Juventude, da França, eles têm que estudar. Para morrer na América, eles têm um bom grade, e isso aqui eles é bom. É o mercado ali cada cedo. Portanto, nós apoio o que nós estamos fazendo na Juventude, por isso que, nos nomes, Juventude é para jovem. Trai a cultura jovem, mentaliza-se, coisa que eles querem no futuro. E não, chinês, coisa direto. Não é o único que você está a participar em jogos? Não é o único que você está a participar na LASA, eu não fui campeão de LASA, eu não ganhei taça, supertaça na LASA. Juventude é novo. Esse ano, nós temos uma Liga de Rodalho, que é superliga, que eles fazem um benefício. Então, eles oferecem cada time que participam. O primeiro lugar é 4.500 dólares, o segundo lugar é 2.000 dólares, este é a supertaça, que é 1.000 dólares. Então, este é a taça, que é 500 dólares, então este é a taça de disciplina, que é 500 dólares. Não é o único que eu participo na LASA, tem o tempo, então acho que a juventude é capaz de fazer um tipo de coisa diferente, então não é o bem de participar na Liga de Rodalho, que você gosta de ir na Rodalho. Porque hoje, também, se nos desenvolveu um bocadinho de soco ali na Rodalho. Então, para o Granubá-Massajusa, que é LASA, a maior parte do time LASA é de Brockton, que é de Massajusa. Eu sou irmão, hoje eu estou ali em casa cheia, estou presente a jogadores. Como é que tive um cozinho atrasado, como é que tive de especial hoje ali na sede da juventude? Não, foi bom, foi bonito, jovens, tudo contente, que andam no presente do time, no presente da geração. E jovens, bicis, equipamento que essa estreia é o outro ano. Não tem grande sponsor, que é Monogram, que é o sponsor mais oficial da juventude. E não tem mais um sponsor também, que é DirecTV, John Vieira, um gajo também que é a Verdana de Fogo, que representa DirecTV. Então, está bem, jovens, está ali, eu estou bom hoje, está divertido, que é um bocadinho, porém, está a chance, eu disse, está ali, está divertido, com respeito, está ali, está mais ou menos, como é que se comporta na comunidade. Tony, presidente da juventude, hoje que se apresenta seis jogadores, também, não está pela paz, para estar mais ligado ao clube de juventude. E Tony está ali a dispor, para também, se você quiser colaborar com esse vídeo. Tony, uma mensagem especial para todos os jogadores, também para a paz, para dar mais contribuição. Então, a minha mãe, quando eu falo de paz, o meu filho, é gostoso de um coisa, apoia-lo. Ok? E para o marido, é, ninguém está mal na vida, ninguém. Mas, me entachamos, o meu filho, se eu crer, um dia, eu estou para beber um cerveja com um amigo na bar, estou para assinar duas, três horas, me entachamos, um dia que o meu filho está a jogar bola, é 90 minutos. Por exemplo, se eu pôr com ele, ele está cheio de seu coragem. Ok? E se eu falo de um colega que se usa para que fuma, para que usa droga, para que bebe, ele está cheio de mais coragem para o meu filho junto com ele. Para o que eu sou um lixel. Como eu falei, o meu filho não tem qualquer coisa na marca. Filho, é a marca que é a mariana, é nós que temos que educar os nossos filhos. Então, a minha mãe está ali, é que eu falo incrível que o filho de alguém goste de soccer, não só faz o que é lá, manda-te uma peste, deve estar um pouquinho mais unido com seus filhos. Não, é que eu só falo na casa, ou nunca quero fazer o que ele fuma cigarro, ou bebe, ou usa droga. Não, você vai ao campo, hoje esse filho te ajuda, é todo o talento de ser filho. Só lá, o filho te sinto mais amor, e diz que eu usa droga, diz que eu fumo cigarro. Gosto ali, sou rapazinho, que é bom futebolista, é que chegou com meus anos, esse é Nadine, mo. Eu já te fumo cigarro. É fenômeno. Eu já te fumo cigarro, vamos falar, o boy é bom atleta, como é bom. Vamos falar, bebe, engataflou, sim, mas senta-me por aí, bebe. Mas é que é bom tudo. Se eu larga, fumo cigarro, bom, cigarro, cruzou o pulmão. Bota a cor de chão. Se eu crescer alguém no futuro, não tem que ir a chegar lá. O meu filho te fumo 20 anos, hoje em que eu te fumo. Sou um gatafloupo, quando eu te fumo. O que é que é que eu consigo entaflou? Mas se eu pôs esta medida, não dá-me um passo grande, não só para a comunidade, mas também para a casa de família, para não ter menos problemas na nossa família, na casa. Este programa Cabo na Tapa, em cima de acontecimentos, depois de estar na Tropical, estar na Flip Hall, gostam de estar ali na juventude. O microfone Moshu e a câmera Agnaldo.